Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre saque do FGTS 1045. O governo antecipou para o pessoal receber devido à situação do coronavírus. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Eu dei aquela paradinha no vídeo para pedir para vocês aquele like. Não esqueça de se inscrever aqui no canal para que a nossa comunidade de cartões de crédito cresça ainda mais. Ajude o nosso canal, acione o nosso sininho e receba diariamente os vídeos do canal. O governo deu uma nota, vamos a ela então saber sobre o saque de 1045 do FGTS. O governo anunciou o saque emergencial em função do coronavírus, mas ainda não divulgou o calendário de pagamento, nem como o dinheiro poderá ser resgatado. Veja o que se sabe até agora. Na próxima semana, ou seja, agora, a partir de segunda-feira, a Caixa deve anunciar o calendário para a liberação de 1045 do FGTS, segundo o valor apurou. O governo anunciou o saque emergencial por meio da medida provisória 946, em função da pandemia do coronavírus. No entanto, ainda não divulgou o calendário de pagamento referente como deve ser feito o saque do FGTS no valor de 1045. O que se sabe até agora é que os saques poderão ser feitos de todas as contas ativas e inativas dos empregos anteriores até o valor de 1045 saldo em conta, tá? Então, se você tem conta inativa dos empregos anteriores e ativa até 1045, poderão sacar esse valor aí, tá certo? O patrimônio do fundo PIS-PASEP será incorporado ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, a partir de 31 de maio deste ano. São 22,5 bilhões, cujo saque já tinha sido liberado no governo de Michel Temer, mas as pessoas não foram buscar esse valor, tá certo? Esse dinheiro será transferido para o FGTS e liberado para todos os cotistas, tá ok? Cada trabalhador terá direito a um saque independentemente do número de contas, tá certo? Vale lembrar que as contas do fundo PIS-PASEP são diferentes do abono salarial PIS-PASEP até 1045, para quem tem remuneração mensal média de até dois salários mínimos. Portanto, essa é a nota da revista Valor, onde o governo deu a nota, e agora, essa semana, devem divulgar as datas para o saque do FGTS até 1045, devido à situação que nós estamos vivendo com a Covid-19, tá certo? Assim que o governo divulgar a nota, a data exata, eu trago para vocês aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda, no quadro As Rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus! Tchau! Tchau!